Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia! Como é que vocês estão? Dormiram bem? Acordei e fiz esse trionda pra gravar hoje Eu mesmo que fiz Deu certo? Samara aprovou Ó, meu ovinho com a gema mole Com lemon pepper Que quase queimou, né? Inclusive a cola vagabunda Mas deu certo, Samara me chamou Tava lá fazendo story E com certeza ia queimar Alta, deixa o ovo aqui, ó Seu ovo queimando aqui Aí é fitness, hein? Ó, vagabunda, vem pra cá tomar café, já tá pronto Hã? Hã? Eu chamei você de puta Mas eu não vi que tava Não tava gravando não Agora eu vou começar Hã? Bom dia Bom dia Quem não sabe, gente, hoje é aniversário dela Da gringa mais amada do Brasil E mais safada Canela Quarenta anos? Quarenta e oito Quarenta e oito Falei mais Quarenta e oito Falei veinte anos mais Vinte e oito É, pra falar Não acreditar, né? Gente, eu conheci a gringa Ela já mentia a idade Falava pra vinte e oito E todo ano ela faz vinte e oito Mentira, eu falo treino Faz o treino Trinta e três Gringa leu O que é que você leu aqui, gringa? Pra chupar pau Pra chupar pau E eu falei o quê? Até o garçom tá se acabando É pão Desculpa, senhora Maradona Eu tô puta com você Não, para de fazer esse teatro Você trabalha na indústria Você não é triste Você sabe a minha esposa Qual é? Ela é Ela tá se segurando Em paz e descanso Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a gringa! Pedido, pedido Faz um desejo Acabei de postar no meu feed Um dos maiores memes da minha vida Só que dessa vez Com a minha cremosa Corre no feed pra ver Que tá hilário CREMOSINHA 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 Olha só quem veio buscar a mamacita Já que Ih, tá no carrinho Eu tô, gente Eu tava tendo mais favorável pra ir Tchau! Tchau! Tchau!